Ele vai chorar em dúvida e esse é o que é tão difícil, ahahahah Como sabem, faz um bom tempinho que o Magic Monsters foi lançado para telefones celulares Mas, 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 agora eu tenho novidades daqui que vão animar vocês, jogadores E trago novidades, Magic Monsters agora é possível jogar em consoles Você pode pegar o seu joystick e apenas jogar Olha só, estou jogando Magic Monsters na TV Fora uma mecânica muito legal que todos estavam esperando Vocês poderão ter amigos no Magic Monsters e eles vão poder dar chaves para vocês Para que vocês comprem novos monstros Ei, olha só, parece que estamos recebendo a ligação de um fã Olá, de onde você fala? Você quer fazer uma reclamação? Uuuuh, que pena, você não pode fazer uma reclamação Mas meus monstros são milhões de liga misteriosamente É, isso é normal, até a próxima Agora a gente vai ver os desenhos feitos pelos fãs Vamos começar por esse desenho do Mamoutinho feito por... Eu não sei quem fez, mas é muito bonito, olha só Como vocês podem ver, as cores são muito belas Uma obra de arte Vamos agora falar sobre esse desenho feito pela Sarah Ela fez esse desenho do Cibop, muito maravilhoso, olha só Ela gosta muito do Cibop, como podemos ver, né? Olha só, algo que me impressionou muito Um fã fez um novo monstro aqui Eu não sei dizer o que seria isso Um fã? O que é isso? De quem que é isso? Um fã? Um fã? Existe o que você vai querer poder fazer. Um fã, um fã... Um fã... Um fã, um fã... Um fã... Um fã... O que é o meu entendido de vocês? É isso! O estádio vai ser monstro agora! Ou não vai ter Chaves! Chaves! Este foi o anúncio! Tchau, tchau, tchau!